Mentiras atrás de mentiras Resultado de um amor falso E o pior que eu não sabia Que eu ia ficar assim tão marurrada Será que ela sentia O mesmo amor que eu sentia no passado Só foi uma covardia por essa menina Fui enganado Faz de conta que eu não te conheço Mas não quero contato, não vou atar Você que deixou o nosso amor morrer E a putaria pode se esquecer Faz de conta que eu não te conheço Mas não quero contato, não vou atar Você que deixou o nosso amor morrer E a putaria pode se esquecer Faz de conta que eu não te conheço Mas não quero contato, não vou atar Você que deixou o nosso amor morrer E a putaria pode se esquecer Faz de conta que eu não conheço Mas não quero contato, não vou atar Te esquecer Te esquecer Mentiras atrás de mentiras Resultado de um amor falso E o pior que eu não sabia E o pior que eu não sabia Que eu ia ficar assim tão marurrada Será que ela sentia Será que ela sentia Mesmo o amor que eu sentia no passado Só foi uma covardia Só foi uma covardia por essa menina Você que deixou o nosso amor morrer E a putaria pode se esquecer Faz de conta que eu não te conheço Mas não quero contato, não vou atar Você que deixou o nosso amor morrer E o pior que eu não sei